Milhares de soldados da OTAN estão participando de exercícios militares na Noruega para testar a capacidade da Aliança em operar em condições de clima frio. O exercício chamado Code Responde busca aprimorar as capacidades defensivas da Noruega contra ameaças externas. 27 nações estão envolvidas, entre aliados e parceiros da OTAN, com cerca de 30 mil soldados, 50 navios de guerra e mais de 200 aviões. O exercício foi planejado muito antes da invasão russa à Ucrânia, mas ganhou um significado maior como resultado da ofensiva. Nesta terça-feira, um navio-tanque de reabastecimento aéreo partiu da cidade alemã, Colônia. Sobrevoando a Noruega, membros da tripulação entregaram combustível para caças noruegueses F-35 e caças suecos Gripen. Segundo o Tenente-Coronel Christian Corrin, esse tipo de exercício é importante em meio aos atuais desdobramentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte para harmonizar as operações com aliados. Desde o início da atividade de vigilância reforçada da OTAN, iniciada devido à guerra na Ucrânia, quase 2 milhões de litros de combustível foram entregues em operações de reabastecimento aéreo. O exercício militar acontece até o dia 1º de abril.